Olá, Elton! Para você que acompanha o Bronca Livre nesse exato momento, olha só, nós viemos acompanhar de perto e mostrar para você como se encontra aqui parte da Avenida Tancredo Neves. Olha, o Parque São Paulo, a pedido de telespectadores, você vai ver imagens agora de como está aqui a situação da Avenida Tancredo Neves. Parece até um pouco mais distante da cidade, mas não é, tá pessoal? E os moradores aqui do Setor 12, do Parque São Paulo, reclamam muito e pedem aí que a nova administração possa olhar com bons olhos e fazer a visita aqui. Não só a parte da pavimentação, mas também a parte da iluminação. Nós vamos ver se conseguimos falar com algum dos moradores aqui perto para contar um pouquinho mais sobre essa situação para nós. Agora nós vamos falar aqui com a telespectadora. Brenda, fala para nós qual a situação que se encontra aqui o seu bairro. Então, o bairro daqui está muito esquecido, não tem iluminação, aqui quando chove vira uma buraqueira, vira uma poça de água. E as pessoas aqui, a maioria da locomoção deles são bicicleta e a pé, daí é complicado. Brenda, como está a parte da iluminação no seu bairro? Então, a condição da iluminação aqui é bem precária. Tipo, chega às 6 horas da noite e já tem que estar em casa, porque aqui vira uma escuridão e o bairro é meio distanciado e é bem perigoso também. Olha, alguns moradores acreditam que vão ser construídos alguns novos tanques para criação de peixes, né? Outros acreditam que são apenas pequenos buracos. Eu vou fazer a medição aqui de um buraco para vocês terem a noção de como está aqui a situação do bairro, tá bom? É pessoal, então aí como vocês puderam notar, para quem gosta de buraco, se é que alguém gosta de buraco, aqui na Tancredo Neves, tem para todo gosto, tá? Tem buraco pequeno, grande, de 1 metro, de 2 metros, 5 metros, de 18 metros, tem uns que eu não vou nem falar que é buraco, é Lagoa, tá? Essa é a situação que se encontra aqui, Avenida Tancredo Neves, aqui em Vilhena.